Mami! Oi, Luluca! Eu acho que era por aqui que o mapa estava indicando. Vem cá! É mesmo, Luluca? Que castelo maravilhoso! É uma mansão, Mami! Luluca, será que tem princesa aí dentro? Se é uma mansão, acho que não. Mas é um castelo! Será que tem dragão? Tá vendo um aqui! Não, mas ele é do bem! Ah, ele é do... Ai, Luluca, vamos logo encontrar o outro! Mami, olha! Ele tá falando... O dono da casa! Oi! Tudo bem? Então, você nos chamou aqui pra quê mesmo? Meu diamante raro! Que vale milhões! Foi roubado! Eu acredito que foi um cientista do mal! Ixi, Mami! Então foi pra isso que ele chamou a gente? Foi, Luluca, ele quer uma ajuda, filha! E olha, tem aqui uma roupa de prisioneiro! Um prisioneiro! Mas, rei! Oi! Eu tenho alguns itens secretos! Mas não fala pra ninguém, tá bom? Eu vou tentar te ajudar muito! Nossa, Mami! Se é secreto, por que ele tá falando tão alto assim? É, Luluca, eu não sei! Ele deve falar isso pra todo mundo! Bora lá, Luluca! Vamos entrar nesse castelo e ver se tem princesa! Mami, não deve ter princesa! E dragões! Não, não tem princesa aqui, Mami! Não tem princesa! É mais provável que tenha dragões! Vamos entrar, vamos entrar! Parte, Luluca! Você entrou? Eu entrei! Olha, ele tá no tubo! Que coisa mais linda! Que lindo! Pula em cima do tubo, Luluca, vem me encontrar! O que é isso, Mami? Olha, Luluca! Olha que lindo! Essa aqui é a terra dos cogumelos! Que legal! E o que será que a gente tem que fazer? Ele disse que encontrou coisas aqui nesse lugar! E ele espera que ele possa trazer o diamante de volta! É hora da gente fazer parkour! Escape! Sério, não morreram, Mami! Não, Luluca! Não morri! Missão quase impossível! Mami, vamos tentar! Quem morrer mais, fica com menos pontos no final! O que você acha? Acho ótimo, Luca! Assim, a história de procurar o diamante vira mais ainda uma diversão! É verdade! E eu não posso dizer pra morrer! Você já morreu alguma vez? Luluca, não morri! E eu achei esses cogumelos simplesmente sensacionais! Eu também achei eles muito fofinhos! Eu tirei foto, Luluca! Mami, eu acho que eu vou roubar a sua câmera e seu celular! Porque é tudo! Você lembra da última vez que deu? Eu lembro, Luluca! Fui pintar tirar uma foto com a diretora e foi pra detenção! Morreu, Luluca! Bora pro transporte dele de novo! Do jeito que você falou agora, parecia uma propaganda! Foi muito engraçado! Luluca, aqui tá escrito cuidado! Areia... Movediça! Movediça? É isso? Acho que é, né? Será que isso tudo afunda, filha? Não sei, mami! Eu não vou esperar pra ver! Eu também não! Tô com medo dessa areia movediça, mami! Que barulho é esse? É uma musiquinha! É um barulho meio de selva! É uma musiquinha! Nós saímos de um deserto... Não, primeiro a gente tava numa terra normal, e aí a gente foi pra um castelo, uma mansão, e aí agora, depois a gente foi pra uma terra de cogumelos, muito bonita! E agora a gente tá numa selva cheia de cobra! É um deserto, Luluca! Um deserto, sei lá o que que é isso! Ai, eu estou na minha mulher! Cheia de cobra, mami! Vou entrar! Vou entrar! Ela é grande! Não, Luluca! Entrei, entrei, entrei! Ah, entrei! Não entrei! Entrei! Ah! Cuidado! Armadilhas! Sério, Luluca? Traps, né, mami? Não é? Eu acho que é! Nossa, como você tá rápida! Que esses desenhos, mami? E agora? Eu acho que a gente tem que... Ai, é a ordem, mami! Pássaro, ondinha, serpente e alguma coisa que eu não sei! O que que é? Pássaro, ondinha, serpente e esse aqui! Ah, tá! Uhul! Espera o botão, Anis! Vamos apertar o botão verde! E agora? E agora? Subiu! Vamos lá! A gente tem que ir rápido, né, mami? Senão elas vão cair! Luluca, você já foi uma agente secreta? Não! Por quê? Você tá muito boa de descobrir todas as dicas do jogo! Nossa, mami! Até que eu tô mesmo, né? Eu vou ter que subir de novo, acima de fora! Vai, vai, vai! Corre, corre, corre! Se você for muito devagar, Ele vai descer, mami! Corre, 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 corre! Uhul! Aê! Checkbox! E agora, mami... Mas tem uma carinha vermelha! Olha, agora ele vai... Ah! Meu Deus! Sobe! Sobe! Eu entendi, eu entendi! Vem pra cá, ó! Vem pra cá! Rápido! Fui, Luca! Vem, vem, vem! Ah, tá, tá, tá! Beleza, mano! Agora corre pra cá, pra cá, pra cá, pra cá! Pro outro lado, hein, filha! Quando o carretel passar, a gente vai! Vem, vem, vem! Carretel foi e carretel vem! Carretel não, a gente! Carretel foi, Luca! Vem, 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 vem! Tchau, carretel! Não! Luca! Foi espeloteada! Espeloteada! Luca, eu tô te esperando aqui, dentro de eu não sei o quê! Tá bom, tá bom! Dentro da pirâmide! Espera aí, que eu já tô chegando! Eu vou esperar! Até porque aqui tem um mistério, Luca! Ah, tá bom! Sabe o que é? O quê? É um labirinto! Ah, não! E quem gosta de labirinto aqui é você, hein, não eu, Luca! Eu gosto de labirinto, mami! Espera aí, Lu, não vai, não vai! Agora, filha, corretel! Cheguei! Cheguei, chegando! E agora, Luca? E agora? Pra cá! Pra cá, tá! Vamos, peraí, tive uma ideia! Ah, não! Vou seguir seus instintos, Luluca! É, vamos lá! Mas deixa eu ir na frente! Pode ser na frente? Ai, mas e se acontecer alguma coisa com você, eu não vou me perdoar! Não, claro que não! Não vai acontecer nada, não! Fica tranquila! Virou! Vem pra cá! Agora vem pra cá, ó! Tá! Eu tô só indo, tá, mami? Tá bom, Luca! Não sei se tá certo, se tá errado! Aí tá fechado, né? Não! Não, Luca! Advanced drone was here! Que isso? Não faço a mínima ideia! Aqui tem uma chave, filha! Cadê? Aqui, corre, Tchê! Posso pegar? É! Peguei! Peguei! Você tem que pegar também! Peguei! Uhul! Yellow key! É uma chave amarela! Deve ter uma fechadura amarela pra gente abrir, né, Lu? É verdade! Fim, vamos só seguir, tá, mami? É, tô tentando, Luluca! Tô te seguindo! Eu só espero que não soltem serpentes aqui! O que é isso? É por onde a gente entrou? Não sei! Vamos testar? Vamos! Que medo, Luluca! Tô tensa! É, por onde a gente entrou? Por onde a gente entrou, mami? Ai, Luluca! E agora? Bom, pelo menos uma chave a gente já encontrou! É! Ah! E aqui, mami? Já? Uhul! E agora? A Lu entra nesse tubo? Nossa, agora é de Frozen, mami! Realmente, muitas mudanças climáticas vão me deixar muito, muito resfriada! Oi, pinguim! Ai, que bonitinhos! Luluca! Olha, mamis, aqui também tem um pinguinzinho! Eles não quiseram falar comigo, não. Eles estão de poucos amigos. Ah, mamis, é porque eles estão com frio. Mas ele tem uma cara de bravo. Pinguim! Mami, deixa o pinguinzinho aí em paz, tadinho. Morri! Eu não, Luluca! Check, checkpoint! Espera aí, ó! Eu falei que os pinguins não gostavam da gente na terra deles, né? Mamis, a gente está invadindo a terra deles, né, tadinho? Eles estão jogando bola de neve, Luluca! Estão jogando o quê? Bola de neve! Passou a bola, passou a bola, fomos, mamis. Passou? Você passou de mim? Passei. Obrigada por me esperar, Caê! Caiu. A Caê ou eu passei? Cadê a próxima bola de neve? Vai, foi bola de neve, fui eu. Foi bola de neve, foi você. Foi bola de neve, fui eu. Ó, os migos, eles pinguim estão aqui, Luluca. Foi bola de neve, fui eu. Vai, bola de neve, passei. Tem uma ainda, hein, cuidado! Foi, passei. Olha a cara desses migos, Luluca. Foi. Cheguei! Nossa! Fui na vida louca! Uhul! Oae! Oae! Maoi, Luluca. Maoi. Vai, vai, vai! Pula,ula,ula,ula! No lá do! E agora, mami, roca sífilis. Esse sistema de teletransporte está nos ajudando muito, Luluca. Está mesmo. O que é isso? O que é isso? Ah! Morreu! Eu congelei, Luluca! Morreu igual eu, né? Mami, o que é esse negócio? São cubos que ficam girando, Luluca Mamis, eu nunca vou conseguir passar desse negócio Vai, claro que vai Não existe nunca o nosso vocabulário Passei Cheguei E aqui, Luluca, pra que lado será essa doideira? Eu também não sei Missão impossível De qualquer lado ia dar certo Será, Luluca? Chegamos aonde? Em lugar nenhum é pra descer Nossa, se fosse real A gente já teria quebrado a perna, né? E agora, Luluca? Morri Porque eu balancei o negócio, não foi? Pode ter sido Pode? Pode ser isso? Pode ser isso Vou esperar você aqui, filha, já que eu Praticamente se encorrei para a morte Oi Cuidado, cuidado, tem que ficar nos buracos Luluca Ai, fiquei no buraco errado Não Não Eu também fui nessa, Luluca Bem Luluz Eu abri, Luluca Pera por mim Sabe aquele até o sete buraquinho? Sei Uai Quase Quase, quase Quase Eu vou tentar te ajudar daqui de cima, tá, mãe? Tá, Luluca Eu não sei como fazer Ó, vai Anda Fui Aí, corre Para, para Não dá, Luluca Corre, corre, corre Sobe, sobe, sobe Sobe a corda? Sobe Subiu 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 Uhul Ah, é, mano Luluca, balas, balas De canhões Uma bala foi E foi Outra foi 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 Ai, mas tem bala para todo lado Espera essa Foi Foi Bala do que, mãe? Bala de canhões Bala Não, é bala do que? É de café É de café É de café Ai, saí, mãe Eu cheguei lá de cima, Luluca Já? Já Tô com medo de pôr aqui Sabe que meus ossos já não são mais tão fortes como o seu? Um, dois, três Ih, uhul Ah, você foi Fininho Não é fininho esse, né, mãe? É, mais ou menos, Luluca Não é tão fininho assim Não é tão finotinho assim É um finotinho, 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 né? Mas se cair, tá nas nuvens, né, Luluca? Literalmente Não, Luluca, não espere por mim Quer dizer, espere por mim Tá bom Vem Tu, 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 tu Vamos, Luluca Dois, três Olha a cachoeira atrás Ai, eu não vi Ah, Luluca Ih, agora é um jardim pelo que tá escrito Que bonito O jardim dos mortos É um cemitério Tem um monte de osso Lu, não pisa nos ossos, filha Não encosta Tu encostou? Fui Ué 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 Eu tô muito desmeloteada, Luluca Você já tá nos fantasmas Mamis, eu tô com medo desses fantasminhos Lu Será que esse pessoal aqui Será que isso aqui é osso de gente que tentou ajudar o moço com o seu diamante? Será? Ah, não sei A música de fantasma Ai, Mami Que susto Só vai, Luluca Vai Passei dos fantasmas Eu encontrei Passei Encontrou a chave vermelha Peguei Eu peguei Eu não peguei, Luluca Não, também não Eu só passei Encontre É pra encontrar Ah É isso Onde tá a chave vermelha, Lulu? Mami, onde você acha que tá, Mami? Em cima de uma árvore? Talvez Atrás de um túmulo Eu acho que eu achei Achou? Achei Vou aí, vou aí Vem, Luluca Ai, tô vendo, Mami Tô chegando, tô chegando, tô chegando Tô chegando, tô chegando Tô, 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 tô Espera, Mami, espera, pera, 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 pera Peru, peru, pera Peru, peru, peru Perei, Luluca Cheguei Peguei a chave E agora, Lulu? Será que vão deixar a gente sair desse cemitério com essa chave vermelha? Será, Mami? Será que a gente vai encontrar Será que essa é a casa do cientista? E a gente vai encontrar o diamante? Tomara, Luluca, bora lá Será, Mami? Veja se a sua chave abre essa porta Abriu, Mami Abriu? Abriu Por que é minha, não, Lulu? Não sei Vai pra trás Pra trás Uh Entramos na mansão mal assombrada E qual porta a gente vai, Mami? Não sei Na 1, né? Acho que melhor ir na ordem Será que tem alguma dica aqui, Luluca? Tá escrito 1 Tem ordem as portas Então vamos na 1, Luluca A seta tá mandando 1 A gente vai na 1 Você vai pra trás? Fui pra trás Labirinto, não! Não gosto de labirinto Nem eu, filha Mas até que o último labirinto Aqui deve ter o quê? Uma chave azul? Não sei Mas até que o último labirinto Não deu teu errado assim, né, Mami? Você foi muito bem no último labirinto, Luluca Achei! Ai, o quê? Achou a saída ou achou a chave? Achei a saída Será que a gente já pode sair? Abrimos a porta 2 Nós somos muito inteligentes Cadê o 2, Luluca? Aqui em cima, Mami Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Subindo Vem, Mami São muitas portas, Luluca São mesmo, Mami Eu espero que a gente consiga desbloquear todas Nossa, eu rasguei aqui, gente Retira, é porque tem muita teia por aqui, Luluca Ai, cocina a teia, moreu Não é pra cortar a teia? Não Mas, Mami, tudo bem você ir nesse chão aqui, ó Ai, que bom, Luluca Porque por dentro das ceias não ia dar pra passar nunca Eu sou muito cabeçuda Eu também Vem, Mami É por aqui, ó Pula aqui Uou! Aê! O que é que tá ficando? Isso daqui é uma armadilha, Luluca É, porque é tudo escuro Ah, o fantasma me pegou Você tá onde, Lu? Tô aqui Ah, é, Mami, não pode pisar nesse Tem que ir por outro caminho Qual? Esse aqui? Esse aí É, esse E agora vem pra cá Beleza? Ai Uhul! Nuluca tá muito boa nas dicas de hoje Nas pistas, hein, Nuluca? Estou muita gente secreta, mãe Não, Nuluca secreta Nuluca secreta Nuluca secreta Agora a porta 3 Eu lembro que a porta 3 também era aqui em cima, Lu É, também é aí Uhul! 3 Já entrou? Aqui Oi Oi, ma, oi Ma, oi Tudo bom? Aranhas de gás, né? Estágio 37 Meu Deus Ai, Mami, eu tô com medo Vem, Nuluca, só vem Ui, passei das laranhas Ah, até aqui é que não foi difícil, né? Nuluca, você esteve por aqui, né? Eu? Por quê? Slime Slime caído no chão É verdade Nuluca passou por lá É, mas aquela slime tá tóxica, mãe Aquela slime tá tóxica É verdade Porta 4 desbloqueada e a 4 é aquilo embaixo, ó Aonde? Aqui, ó Pra sua direita Mami É, a gente já tá no estágio 38 Uhul! Mami, o 37 foi fácil, né? Foi E agora? Será que vai ser tão fácil quanto? O que é isso? O que é isso que tem que apertar? Tá mandando pra cima É isso? Tem que apertar um botão, alguma coisa? Hum Suspeito Tem coisa invisível Morir Mas é coisa invisível Tunti, trunti, tumti, tumti, tumti Tunti, tumti, 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 tumti! Ui, 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 não desiste Aê! Agora? Não sei, Luluca Eu acho que a gente tem que pular na luz Essa é você? Na luz, Luluca A gente tem uma luz? Sei lá, nesses ossos, então Parece teia de aranha, né? Na teia de aranha, então, Luluca Ui, foi Tirando a parte da invisível Tudo deu certo Porta 5 Liberada E a última porta da mansão Ai, tô nervosa, mãe Eu também, Luca Estágio 40 Nossa, mas era assim? O que? Ah, só sair E nós estamos indo para a ilha vulcânica Nossa, mãe Isso nem eu não tô falando Este lugar é enorme E parece que tudo Tudo ao redor, você pode ver o castelo Parece que nós estamos ao redor do castelo Verdade Será que por aqui? Acho que é por aqui, mamãe Vamos indo, vamos indo Vamos indo, Luluca Tô achando que é por aqui Vamos, mamãe, vamos rápido Ah, você caiu no fundo, Luluca Foi muito engraçado, mamãe Você me viu descendo E eu fui nessa Mamãe, você tem que esperar subir Posso ir? Pode ir, Luluca, vai embora Tchau Tchau Fui Fui Mas fui Mas fui Fui O que é isso aqui? Quase que eu fui Cuidado, filha Mamãe Eu quase estou conseguindo Eu vou chegar nessa mansão um dia, mamãe Claro que vai, Luluca Eu não tenho dúvidas Nossa, mamãe Isso é a mesma coisa que foi daquela carinha feliz Daquele carretel louco lá, sabe? Sei Deixa ele ir, né? Que aí eu vou porque... Fui Foi Tá Deixa ele ir Deixa ele ir, deixa ele ir Foi, 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 foi Próximo Deixa ele ir de novo Sou medrozinha, né? Mafoe Mafoe Uhul Mami Mami Vai, Luluca Estou muito confiante Muito confiante Que a gente vai conseguir chegar lá Será que já está acabando, Lu? Eu não sei, mami Não Consegui, Lu Conseguiu? Consegui Como? Como? Estou passando, estou passando Qual você está? Estou no 45 Quê? Você passou de mim e eu nem vi, mano Ah, é, Luluca Espera, agora, 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 agora Uai Não, você não Quase, Luluca Eu falei vários agora Você pulou no último Pulei, pulei no último agora Tá, então agora eu vou pular no seu primeiro agora, tá? Tá bom, Luluca Confira em mim Tá Fica reta Fica no meio Agora Uhul Aê Eu falei agora Não foi no seu agora Foi no meu agora No seu agora, Luluca Estamos juntas de novo Oi Aqui tem um negócio que baixa e levanta Desceu aqui Aí a gente vai aqui, né? Não sei também o que eu estou falando Vou ficar no verde Ah, no verde pode Verde pode Verde pode, mami Verde pode, verde pode Agora eu não sei o que há e pode Ah, passa pra cá Nossa, mami Isso foi uma piada? Foi ruim, né, Luluca? Foi ruim Ah, é, foi Ai, caiu Mami Acho que essa fase vai ser difícil mesmo da gente passar Luluca, será que nós vamos encontrar de fato o moço que roubou o diamante? Eu não sei, mami Mas eu quero muito tentar escapar de novo Então se vocês também querem Deixe seu like Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E ative as notificações clicando no sininho E deixem muitos, muitos likes Pra que a gente possa voltar e fazer a parte 2 Pra achar o moço do diamante Isso aí Um super beijo Tchau e até o próximo vídeo Tchau, tchau, pessoal Tchau, tchau Fui